Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman No momento, há um debate no mundo científico sobre a consciência. Não são tantos os cientistas que estão interessados na consciência, mas alguns estão, e outros rejeitaram a ideia de consciência em si. Dizem que existe apenas a mente, e a mente é gerada pela atividade elétrica do cérebro. Esta é uma maneira materialista de olhar para a realidade, a natureza e nós mesmos. É uma maneira perigosa de olhar se a levarmos ao pé da letra. Se realmente acreditamos que tudo surge da matéria e que a matéria é o que cria o que chamamos de consciência ou mente, Então, isso terá efeitos muito sérios sobre como vivemos, como nos vemos, sobre como tratamos nosso meio ambiente, como tratamos os animais, como tratamos a nós mesmos e as outras pessoas. Se é tudo sobre esse tipo de interpretação materialista, Então, até nossa saúde se torna um assunto materialista. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Comunidade Mundial para a Meditação Cristã